Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como apagar fotos e vídeos no Instagram Então se você ainda não sabe apagar suas fotos e vídeos que você já postou Você vai aprender aqui agora comigo Pessoal, abra aí o seu Instagram Ao você abrir o seu perfil do Instagram, ele vai estar desse jeito aqui no feed Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu perfil, tá certo? No seu perfil vão ter suas fotos e seus vídeos Tanto aqui como aqui também Então tem várias fotos e vídeos O que você precisa fazer? Você vai clicar na foto, tá certo? Tanto serve como foto ou vídeo, é do mesmo jeito Aqui só tem fotos, mas no vídeo também você vai fazer igual, certo? Clica aqui na foto Clicou aqui na foto, você vai clicar nesses três pontinhos aqui de cima Clicou nesses três pontinhos de cima Você vai vir aqui onde tem essa leixeirinha com o nome excluir Clica aqui Exclui essa publicação? Então você vai e clica agora em excluir Pronto Vou te mostrar que excluiu aquela foto Tanto serve como foto, como vídeo E vou excluir outra pra você ver que não vai ficar nada, certo? Vem aqui novamente na lixeira Excluir Pronto Você viu que deu certo e já excluiu Tanto serve foto, vídeo, riso, o que você quiser aí, dá tudo certo, tá bom? Então é isso pessoal Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos os vídeos E espero que você tenha gostado Valeu Valeu E aí